Bom dia a todos. Como vocês estão? Aqui estamos muito bem, a graça de Deus. Hoje estou falando no Moto Internatia, perto do monumento de pedra, escrito em Esperanto, um poema de Esperanto do dia espiritual, Renai Degui. Esta pedra está escrita em Esperanto, Utá de Esperanto, assim. A música é a festa de Esperanto do dia, por parte de Deus. A música é o significado em português. Festa de Utá, o Esperanto de Deus, o mundo mudará. Como a paz entre os homens, nosso mundo mudará. Este monumento de pedra foi inaugurado em 2014, comemoração de dez anos de fundação de o Moto Internatia. Vou falar como vai ser este ano. O Moto tem dois anos novos. O primeiro ano novo é o dia primeiro de janeiro. Tem um ano novo para todo mundo, em geral. Tem mais um ano novo, ano novo de calendário lunar. Chama-se Setsubun. Geralmente, realizamos a missa mensal de fevereiro do Hakkoen, junto com a missa de Setsubun. No Japão, o Setsubun marca o ano novo de calendário lunar, geralmente comemorado no dia 3 de fevereiro. No dia do Setsubun, também é celebrado o dia da fundação da OMU. Hoje vou falar como será o ano de 2021. É o terceiro ano da Era Reiwa. Era do centíssimo, vizésimo sexto imperador do Japão. 129 anos da fundação da OMU. Em 2021, a OMU do Brasil completa 97 anos de atividades missionárias. A OMU do Internacional de Brasília, este ano, completa 17 anos de fundação. Comemoraremos 150 anos de aniversário do cofundador da OMU, o Santo Mestre Onisaburo Deguchi. E também, 100 anos do início do ditado dos contos do mundo espiritual, obra com 81 volumes. E também, 120 anos da missão em Motoice, missão da água sagrada pela fundadora. 120 anos da missão em Izumo, missão de fogo sagrada pela fundadora. 120 anos de reclusão da fundadora no Monte Nissen. Para entender mais sobre as missões que a fundadora realizou, gostaria que todos leçam a obra Nao Deguchi, a traditória de uma guia divina. E também, neste ano, serão completados os 30 anos de falecimento do Mestre Hidemaru Deguchi. Os 20 anos de falecimento da quarta guia espiritual, Mestra Kyoko Deguchi. E os 20 anos da posse da atual guia, como a quinta guia espiritual do mundo. Agora, gostaria de falar como será este ano a partir de uma combinação de quatro ideias que surgiram na China Antiga. As quatro combinações são as seguintes. Yin-Yô, Yin e Yong. Jiu-Nishi, os 12 signos chinês. Isto é a ideia sobre a direção e tempo. Jiu-Kan, a ideia sobre os números de 1 a 10. Go-Gyo é a ideia dos cinco elementos principais da natureza, quem são água, fogo, terra, planta e metal. O ano de 2021 será o ano de Kanoto Ushi, ano do Boi Kanoto. De acordo com a combinação das quatro ideias da China Antiga, este ano será Yin de Yin-Yong, signo Boi número 8 e dos cinco elementos principais da natureza, metal e terra. Agora, eu gostaria de apresentar o resultado desta combinação encontrada na Saudação de Ano Novo da Guia Espiritual, publicada na revista Miroku no Yo, edição de Ano Novo. Primeiro, significado de Ushi. Se você comparar o ciclo de vida das plantas, os botões das plantas ainda estão tentados quebrar a cascadura das sementes. E um estado em que a energia vital está super cheia. Agora, significado de Kanoto. No final de outono, as plantas morrem e as frutas caem. As sementes voltam para a terra, estado para passar para uma nova geração. O significado geral de Kanoto e Ushi é o seguinte. Significa o fim ou começo. Algo acaba com dor, mas ao mesmo tempo você pode sentir uma nova respiração. Acho que vai ser um ano assim. Um ano que algo irá acabar com dor, mas ao mesmo tempo algo novo irá começar. A Guia Espiritual nos ensina como viver este ano da seguinte maneira. Apontar para o mundo ideal. Resolver cada um dos vários problemas diante da realidade com cuidado e sensibilidade. E progredir passo a passo. Desejo que este ano seja um ano maravilhoso para todos vocês. Feliz Ano Novo! Assim termino minhas palavras. Obrigado pela sua atenção. Coram Dancon. Disrevido.